Há dias assim que nos deixam sós A alma vazia, a mágoa na voz Gastámos as mãos, tanto as apertámos Já não há palavras, foi do tanto a escalarmos Há uma canção, que não te cantar Versos por em marco és, que nunca inventar Quem nos pôs assim, a vida a escalar Quem te levou roubou uma alma Mas de ti, não sabe nada Há dias assim, não há o que esconder Reciar palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos entre cá e lá Há uma canção, que não te cantei Versos por em marco és, que nunca inventar Quem nos pôs assim, a vida a escalar Canto no fogo roubou uma alma Mas de ti, não sabe nada Sei que um dia, saberás Que a vida é uma só Não é um dia, saberás Não há o que esconder A vida a escalar Eu não vou roubar, mas de ti não sabe nada